Foi noticiado agora. Glorioso já tem nome forte para a janela do meio do ano. Olá torcedor do fogão! Neste vídeo, você ficará por dentro de tudo o que se passa no Botafogo. Mas antes disso, deixe o seu like e vamos para a notícia. Outra notícia é de que o Botafogo irá buscar mais reforços na janela do meio do ano. De acordo com a imprensa turca, um alvo para as pontas já foi definido, o brasileiro TT, do Galatasar e da Turquia. O jogador tem contrato até junho de 2027, mas, segundo a mídia do país europeu, é praticamente certo que o atleta saia no meio deste ano. A informação trazida pelo Fotospor diz que a proposta mais séria por TT é do Botafogo. O nome do atacante esteve no noticiário do Alvinegro, e também de Palmeiras e Bahia, no início do ano. Porém, o empresário do atleta rechaçou qualquer possibilidade, em fevereiro. Impossível ele voltar ao Brasil agora, disse Pablo Bueno, agente do atleta, na ocasião. Na temporada 2023-2024, TT fez 43 jogos, marcou 3 gols e deu 5 assistências. Porém, o atacante tem sido reserva na equipe. A última vez em que atuou como titular foi no dia 29 de fevereiro, mas, mesmo assim, saiu no intervalo. Desde então, o atacante foi relacionado em outras 9 oportunidades, e entrou na reta final das em 7, nas outras duas, nem saiu do banco. Você gostaria que TT fosse contratado para jogar com a camisa da Estrela Solitária? Deixe sua opinião nos comentários. Esse é o canal Glorioso Notícias e encerro por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e um grande abraço!